O meu maior sonho é me formar e dar orgulho para os meus pais. Que eles possam ver a filha que eles criaram sendo formada em medicina veterinária. O meu maior sonho é que eu me torne um ótimo profissional, que minha família tenha saúde, que o resto é mais carro atrás. O maior deles é conseguir me formar e ter um emprego que me realize profissionalmente, que me traga uma boa qualidade de vida. Esses são os meus maiores sonhos no momento. Ter a minha casa própria, ter a minha fazendinha, minhas galinhas, meus porquinhos. Eu quero ser técnica veterinária, porque eu gosto de cuidar dos animais. Então, a escola tem 28 anos, então ela veio, aos poucos, crescendo. Ela começou com o fundamental, depois entrou o ensino médio, e o profissionalizante sempre foi um sonho do colégio. E agora, por último, em 2021, nós conseguimos, fizemos o processo, conseguimos o ensino profissionalizante para o colégio. É uma demanda. Por quê? Porque o nosso jovem aqui, ele pode terminar o ensino médio. Mas para ele ir para a cidade, são 40 quilômetros. Ele vai ter que ter algum lugar para ficar, para fazer um pós-médio ou uma faculdade mesmo. E aqui não. Ele fazendo aqui o pós-médio, ele já fica aqui na terra mesmo. O meu pai é produtor orgânico e ele tem uma associação que entrega produtos orgânicos para a escola, aqui mesmo. Eu ajudo o meu pai quando ele precisa entregar produtos orgânicos para a escola. A gente embala tudo e entrega para a escola. A minha mãe, ela é autônoma e o meu pai, ele é mecânico na Calpar. Eles sempre me incentivaram a estudar. Desde antes da escola mesmo, eles me incentivavam. Principalmente com livros. O maior incentivo é me dando livros. Desde pequena, eu tenho o hábito da leitura. Meu pai trabalha em serviços gerais, numa fazenda, e minha mãe é dando de casa. Ele trabalha com trator, lavoura, faz cerca, o que precisa dar lá. Serviços gerais. Trabalho numa leiteria junto com meu tio. Eu ajudo ele a tirar o leite, faço o trato das vacas. Eles me incentivam muito. Minha mãe, principalmente, porque ela reclama dela não ter podido estudar. Eu escolhi o curso profissionalizante, porque eu moro numa região aqui rural. E é muito bom, porque senão eu ia ter que me deslocar. A nossa clientela, ela vem do agro. Eles sobrevivem do que tem na região, que são as plantações, leiteria, as minas. Tudo na região aqui, ela é agro. Então, até o campo de trabalho para eles, se torna mais fácil. Lá atrás, quando eu fui escolher, eu pensei muito que é... Para fazer o curso, para mim, ter mais oportunidades de emprego, né? Pensar lá na frente, depois que eu terminar, o que eu quero fazer. Eu tenho um pré-conhecimento, eu quero seguir nisso. Eu acredito que fazendo esse curso aqui dentro do colégio, eu vou conseguir sim ter uma visão muito melhor do mundo lá fora, principalmente do mercado de trabalho, e que ele vai me possibilitar a realizar esse sonho, que é me encontrar em alguma profissão. Eu percebo, assim, que a diferença é que o aluno, quando vai para o profissionalizante, ele pensa mais no seu futuro. Ele vai procurar, se especializar, ele vai correr atrás, ele vai pesquisar, ele vai prestar mais atenção. E o interesse é bem maior, né? Do que o ensino médio normal. O que mais me chama a atenção no curso são as inúmeras profissões que eu consigo tirar do agronegócio, como a medicina veterinária, agronomia, e, dentre outras, a tecnia. Se fosse para mim escolher hoje, eu acho que eu ia para agronomia, porque eu gosto muito de lavoura, de tratores, de estar no meio, né? De estar ali na lavoura, colhendo, plantando, gradeando. A diferença que eu vejo nos alunos do ensino médio, né? São algumas características importantes, assim, como a disciplina, a organização, o planejamento, o comprometimento com os estudos. Uma das coisas que mais pesam no perfil desses alunos também é a frequência e a pontualidade, o que é positivo, porque isso aí faz com que ele saia com uma mão de obra qualificada e possa ajudar e contribuir no desenvolvimento da comunidade. Em administração e economia rural, a gente sempre vê a real administração de uma propriedade, como que é possível ter ali um negócio e fazer ele funcionar. A gente vê muito também sobre taxa de juros, como que funciona o mercado internacional, exportação e importação de produtos. Eu tinha um pré-conhecimento, né, sobre a Castrolanda ali. Eu gostei mais de me aprofundar, saber como que funciona o interior, tudo ali, no esquema, negócio de lei, mas mais do associativismo e cooperativismo. A gente usa muito conhecimento geográfico sobre relevo, sobre água, né, sobre os biomas que a gente tem que preservar daqui. Inclusive, a gente vai fazer um trabalho agora para a Feira de Ciências sobre a preservação das águas, né, das nascentes aqui. Então, na propriedade, eles precisam dessa água. É vital, tanto a pecuária como a agricultura. Então, tem que manter, tem que conservar. Então, a geografia tem esse papel de conscientizar de uma visão social de mundo que eles vão poder aplicar. A matemática aparece em todos os lugares. Então, eu acho assim, vai fazer uma lavoura. Ele precisa saber a área que ele vai plantar, né? Ele tem que saber fazer uma área, ele tem que saber fazer o cálculo de quanto que ele vai utilizar de sementes, de quanto que ele vai usar de fertilizantes. Também, vamos saber custos, né? Dinheiro, ele tem que saber fazer um cálculo de porcentagem, ele tem que saber quanto que ele tem que investir, quanto que ele vai receber depois, né? Quanto que ele vai fazer para que tenha lucro, que não tenha prejuízo, né? Nós temos o BI, que registra a movimentação de números dentro de uma escola. E essa turma, desde o primeiro dia de aula até hoje, é a turma que sempre fica em primeiro lugar em todas as estatísticas do BI. Porque quem está no agro, ele escolheu estar ali. Então, o rendimento é diferente. Creio que com o curso, eu vou conseguir sair já com uma maior experiência, tanto teórica quanto na prática, né? Então, eu acho que vai ficar cada vez melhor com a tecnologia, um pouco ela vai atrapalhar também. Porque tem coisas que nem agrotóxico já vem da tecnologia, né? Tem coisas que eles ajudam ali na lavoura, mas podem prejudicar lá na frente em outra. Água, acabar com os insetos ali, que vai acabar com o ecossistema. Eu me imagino formada com uma casa e uma família. Aqui é onde eu moro, que é Castro. Daí aqui eu pensaria num consultório meu aqui, ou para ajudar também quem não tem emprego, trabalhar. São estudantes que vivem uma realidade completamente diferente mesmo. Em que sentido? Eles moram distantes da escola, eles dependem de um transporte, às vezes ficam horas até chegar à escola. O interesse deles pela escola é único. Eles amam estar na escola. É o momento do social deles. É o momento do encontro. Eles respeitam muito os professores e os professores são muito valorizados por esses estudantes. E eles pensam muito no estudo, no sentido de valorizar a sua região. É tão comovente quando a gente encontra os alunos do campo dizendo assim, aqui eu quero ficar. Aqui é meu lugar. Aqui é onde minha família vive. E é onde eu quero permanecer. Na verdade, esse é um objetivo nosso. É que o nosso aluno, ele fique aqui. Ele continue produzindo. É como a gente fala. Quando entram as férias, a vila morre. Porque a escola é o coração da comunidade. Então, muitas vezes eles acabam saindo daqui e indo para a cidade. E sofrem. E tendo a condição de ficar aqui. Por isso que o curso em si, ele vai ajudar a segurar eles aqui. E eles podem empreender e fazer com que a comunidade cresça. Vai dar certo porque eu vou me esforçar, vou estudar o máximo que eu puder para que dê certo. Eu me imagino uma médica veterinária formada. Eu quero fazer parto de vaca, de égua. Continuar ajudando meu pai nos produtos orgânicos. É, eu pretendo continuar na minha comunidade. Quero ficar, trabalhar, criar uma experiência. Talvez, para frente, criar um projeto e fazer acontecer aí. Porque é aí que eu nasci, é aí que meus pais, meus avós. Então, desde sempre, é aí que eu quero ficar. O que eu mais desejo para o meu futuro é conseguir trazer algo bom para a minha comunidade. Para o lugar onde eu vivo, para a minha família. Isso daí também é uma das minhas maiores metas. É uma das coisas que eu mais quero alcançar. É melhorar tanto a minha vida quanto a vida de quem está próximo a mim. E aí 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 E aí